Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Spirit Program e tá tranquilo aqui né produção de ácido já tá garantida não precisamos mais nos preocupar com ácido no momento né mas vai ter um momento que vai acontecer esses reservatórios aqui que já tá o primeiro já tá quase cheio vai chegar o momento que ele vai encher mas depois a gente se preocupa com isso não precisa se preocupar com isso agora e esses aqui também né já já eles vão encher também eu poderia até criar mais um aqui só para continuar a produção mas eu acho que não vai ser necessário porque depois eu vou fazer água salgada com esse aqui é é com esse aqui eu faço água salgada e com esse outro que eu faço outra coisa mas depois eu vejo aqui não tem problema não é no momento a gente vai começar a se preocupar com o que com a parte da informatização porque para produzir esse cara aqui eu preciso de desse daqui né E para fazer este aqui eu preciso de plástico né que é o polietileno e ácido sulfúrico ácido sulfúrico eu já garanti e o plástico para fazer ele a gente precisa de quem precisa do etileno lembra lá do etileno lá alguns episódios atrás que eu processei lá um pouco então a gente tem uma quantidade já de etileno que ela tá pera aí eu usei a ferramenta aqui do blueprint mas era para usar essa aqui que tá aqui ó mas eu acho que nem vale a pena ir buscar aquele etileno lá que vai ser um rolê aqui ó tá aqui ó esses dois galão aqui são de etileno aqui ó tem 10k no de baixo e mais 800 no de cima é 10k é uma quantidade que não dá para para ignorar né pelo menos para fazer esse plástico do começo aí eu acho que dá para pegar assim ó não tá tão longe ó é não vou mudei de ideia vou pegar esse etileno aqui sim que eu produzi aqui e vou usar aqui ó inclusive é praticamente uma linha reta então é aquele etileno mas oxigênio né eu preciso oxigênio vamos lá ainda não falei sobre a eletrólise né a eletrólise ela é feita também na aqui na aí tô sempre esquecendo o nome desse troço aqui e na fábrica química né na indústria química ela é feita aqui também é e é só água que vai tá a produção é bem interessante porque é como se tivesse quebrando uma molécula de de água cadê aqui ó como se tivesse quebrando uma molécula de água tá no processo ali ó ela produz dois é dois átomos de oxigênio e quatro átomos de hidrogênio porque ela usa dois de água de uma vez né então é uma entrada para duas saídas que é basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui ó né que é uma entrada duas entradas na verdade né e duas saídas então posso usar o mesmo esquema para tirar os mesmos materiais e cada um eu posso mandar para um lugar eu acho que eu vou até repetir isso daqui e aí eu coloco mais bombas aqui os desse lado e trago o etileno de lá para cá não vou nem pensar muito já vou dar um ctrl C aqui ó copiar essa área aqui assim dessa forma usar agora só que a receita aqui eu vou trocar para essa aqui ó certo e aí a entrada bom tanto faz a entrada aqui né colocar para cá para cá tá o número máximo 428 tá peraí que eu tô limitado aqui para pela minha pesquisa deixa eu fazer agora aqui que é rapidinho faz cadê aqui ó nos upgrades aqui ó vamos colocar para 300 300 e depois para 900 rapidão vai fazer deixa eu só terminar isso aqui aí pronto acabou de terminar se eu dar um ctrl V direto é isso já já vem copiar só que veio com a receita antiga né eu tenho que trocar aqui a receita para eletrólise então vou virar isso aqui para cá nessa posição aqui então dali da ponta vai sair o que vai sair é oxigênio e hidrogênio né vai sair os dois ali pela frente então beleza pode colocar aqui sem problema dessa forma ele já vai construir ali rapidão e aqui eu vou colocar as bombas né só que eu não preciso da esteira do lado de fora e eu até posso deixar assim e jogar água para tudo de uma vez né jogar água nas duas esteiras de uma vez também acho que não tem problema não deixa eu ver se eu ainda tenho bomba d'água aqui eu acho que eu não não coloquei lá para fazer né eu tenho três aqui comigo posso fazer mais algumas na mão para adiantar oxe posso fazer pergunta posso fazer logo 20 deixa eu ver aqui 20 não 70 vou usar essa área aqui ó deixa eu ver aqui aqui assim acho que aqui dá uma duas três quatro cinco seis sete oito que oito tá bom oito tá bom divido quatro para cada um acho que tal acho que vai ser o suficiente e aqui ó uma duas três quatro esquemas é isso aí reciclando as 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 do print tem que ficar fazendo tudo do zero de novo contra o c contra o v e seja feliz certo encostar aqui para construir o resque beleza tem material tem tudo tá tranquilo só que eu preciso mudar aqui né porque aqui tá para sair uma coisa só agora e aí o hidrogênio sempre vai ser muito mais não tem problema e aí aqui nós vamos mudar de um lado vai só que eu tenho que mudar esse esquema não aparente eu tirar todos esses daqui a gente vai mudar aqui essa parte de cima ai droga tirei errado quanto isso ele vai enchendo os baús né não tem problema produção tá rolando o oxigênio já tá sendo armazenado aqui eu vou fazer isso aqui e aí eu acho que eu vou fazer mais uma sequência de armazenagem aqui e aqui certo vou dobrar dobrar a meta e aqui eu vou fazer o seguinte vamos lá eu posso puxar muito mais agora esteiras aqui em cima aqui dessa forma certo e aí eu vou dividir isso aqui por igual um dois três de altura eu vou dividir isso aqui por igual aqui e aqui dessa forma então aqui eu só vou tirar hidrogênio hidrogênio não desse lado aqui eu vou tirar oxigênio desse lado aqui vai ser só oxigênio se eu copiar direto eu acho que dá bom né e aí eu posso fazer o seguinte ó para não das dicas que eu posso fazer para não misturar eu vou puxar mais um aqui ó dois três puxar mais um aqui ó e aqui também dá para puxar do outro lado também mas peraí que eu já faço isso para não ter mistureba aqui de recurso pluga aqui e daqui pluga aqui vocês vão entender agora que eu tô dizendo com isso porque daqui tá saindo oxigênio então esquecer que tem oxigênio aqui do outro lado também né então o que eu posso fazer eu posso pegar aqui um só ter aqui ó espetar ele aqui e puxar o oxigênio para cá lá e aí só vai oxigênio e aí eu não misturo os dois lados oxigênio oxigênio e aqui só sai hidrogênio 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 mas aí eu fiz errado aqui né porque tem que sair um pouco para lá também peraí que tem que dividir essa carga aqui só que eu posso usar a parte de cima né para é verdade eu posso usar a parte de cima é muito bom mas eu acho que eu acho que não vai chegar a eletricidade lá esse que é o problema ó eu posso até fazer isso aqui para trazer para cá o hidrogênio que nem chegou ainda aqui ó vamos ver tá com energia eu ponho aqui para hidrogênio interessante vai ficar isso aqui ó aqui ó põe aqui para hidrogênio e aí se chegar hidrogênio lá em cima ele vai ser transportado para cá e ele vai cair aqui ó muito bom e aí do outro lado eu faço a mesma coisa lá o hidrogênio entrou aqui ó ah gostei disso aqui porque antigamente a eletricidade não pegava nessa altura ah mudou o range não é verdade mudou o range das toys caso do mod aí aqui ó hidrogênio e daqui para cá hidrogênio no final das contas acabou dando dando certo e aí só vai cair hidrogênio para cá e para cá só oxigênio né e aqui a mesma coisa ó e agora qual que eu puxo aqui vou puxar esse aqui ó e aí lá na frente vou puxar dois aqui na verdade um aqui e eu divido para lá né puxa um aqui aí só tá marcando hidrogênio aqui porque encheu de hidrogênio hidrogênio produz muito mais mesmo como é que tá ali os galões e tá tranquilo acaba muita coisa é só acertar aqui as saídas ó tá até pano se tá pegando essa altura eu posso fazer mais uma saída aqui por cima né posso fazer saídas aqui por trás também na verdade aqui acabou porque eu não tô tirando hidrogênio né verdade e aqui do outro lado aqui é tem pouco hidrogênio porque todo o oxigênio já tá saindo para o outro lado é dá para usar a parte de trás aqui também aqui ó dois três puxa daqui para cá dessa forma e aí aqui é só oxigênio assim e aqui só vai ser hidrogênio no final das contas é dentre mortos e feridos deu bom e aí aqui é hidrogênio aí beleza e aí de lá para cá eu tô trazendo hidrogênio aqui encheu já né já era esperado porque eu não tô trazendo oxigênio agora daqui para lá então agora eu tenho que inverter ó se de lá para lá eu tô trazendo hidrogênio daqui para cá eu tenho que trazer o oxigênio agora daqui para cá oxigênio ficou legal para caramba isso aqui esperava não tá bom assim beleza tô produzindo aqui ó eletrólise rolando a todo vapor né o hidrogênio vai acabar sendo consumido aqui eu acredito que vai diminuir deveria estar diminuindo aqui deixa eu ver se tá puxando porque tá puxando pelo outro lado atrás já praticamente parou de sair ó mas eu posso fazer aquele esquema lá com hidrogênio aqui para produzir e depois mais combustível né mas o mais importante é isso aqui ó desse lado aqui temos oxigênio e aí agora com oxigênio em mãos e a lá com oxigênio em mãos nós podemos misturar agora o etileno que tá lá atrás é etileno né é o etileno que tá lá atrás junto com esse oxigênio para produzir o nosso polietileno né então deixa eu buscar lá o mardito lá e o pior é que ele não tá nem um pouco longe né ele tá aqui ó tá bem perto uma cagada mesmo e é isso aqui o tanque maior ó já tem 10k aqui minhas esteiras estão acabando preciso buscar mais falar nisso vou sair aqui normal e aqui eu vou sair já com 3 4 5 6 de altura para não bater em nada no meio do caminho e eu vou puxar em linha reta mesmo tem outro posto de petróleo ali perto eu posso produzir o etileno por lá também sem problema mas por enquanto vamos gastar esse aqui né 10k aí vacilando ainda bem que eu já deixei fazendo como eu falei lá quando eu coloquei para fazer foi mano vamos deixar guardado aí depois se precisar usa mas com certeza não vai ser o suficiente pronto aproveitei para buscar mais alguns sorters que os sorters estavam acabando ó tem alguns postos de petróleo por aqui mas acho que não vai ser necessário não tem um ali maior tem um de 2 ali olha lá 2 quase 3 ó 3 por segundo é bastante pô reclamando aí de barriga cheia cadê aqui o piso ou só dá uma ajeitada aqui da manhã aqui assim ó o chileno já tá aqui me esperando tá vamos lá então agora é o que é uma entrada duas entradas e uma saída tá ótimo vamos manter esse mesmo ritmo aí de de construção certo então vou dar um control v aqui normal e aí eu vou virar para cá mas a saída agora não vai ser mais virar aqui vou deixar aqui uma do lado da outra assim acho que assim tá bom duas entradas e uma saída perfeito só que aqui não vai ser mais a saída assim ó e aí o plástico também não precisa de eita construiu aqui faltando coisa aqui ah não tá faltando ah esqueci de trocar receita mas não tem problema troco na mão aqui agora trocar aqui para esse aqui certo copia e cola em todos eu preciso entrar no motor verde entrar no motor verde para começar a trocar essas produções aí certo isso aqui já é uma baita produção de plástico já para o início aqui já é uma já é um bom vamos construir isso aqui tudo e aí vai ser o seguinte temos uma entrada lá e uma aqui então essa daqui vai ser a do oxigênio que já tem 6k o hidrogênio já tem 8k deveria ter o dobro né ok esse aqui já pluga aqui direto nem pensa duas vezes certo já entra o oxigênio e agora o etileno já entra lá por trás já ele entra daqui para cá dessa forma só que esses aqui em cima aqui tem que tirar todos os filtros né pronto tira o filtro dá para copiar o filtro só tá pronto eu vou colando os filtros aqui ó o plástico já saindo quem falou que não tinha plástico certo e aqui eu tenho duas saídas de plástico né Ok temos o plástico em mãos né e temos o ácido sulfúrico ali ó então misturando os dois agora aqui nessa parte aqui ó estão misturando os dois agora eu posso produzir o substrato plástico né só tem um detalhe desse substrato plástico que tem a ver com mod né mas não fica subentendido até fui perguntar para a galera o que que é porque eu não tava encontrando tá é como a gente tá acostumado quando joga Vanilla dessa fábrica seu Assembleia esse aqui seu Assembleia MK2 a gente passa direto e nem percebe tá mas aqui no mod não é MK2 tá é esse circuit e tá essa daqui é a fábrica que vem depois aqui ó não é Assembleia MK2 é isso é o circuit e é ele que faz esse esse substrato plástico aí para gente poder apoiar em cima e o os componentes eletrônicos é esse cara que faz isso eu deixei fazendo já lá alguns né para não perder tempo porque a receita dele é bem é mais simples que o Assembleia até se marcar né porque só vai vidro e a receita de placa de circuito até é bem mais simples na verdade então tá aí tá explicado como é que faz o negócio e agora deixa eu pensar se repararam que eu não removi os buffer aqui né eu deixei aqui deixa armazenar plástico aí mas deixa gastar já gastar todo aquele etileto que tem lá deixa eu pensar aqui eu vou trazer para cá o ácido e vou misturar com o plástico então eu vou usar essa área aqui para fazer essa produção e da maneira que a gente já tá acostumado são duas entradas e uma saída né é isso mesmo duas entradas e uma saída Será que eu já aumento isso aqui não deixa assim por enquanto é certo então se eu vou usar duas entra é que eu usei como fábrica então não tem jeito eu não tenho nenhuma blueprint dessa aqui e eu não tenho como trocar o equipamento da blueprint eu posso trocar a receita a receita né o equipamento eu não consigo então vamos manter nesse esquema aqui ó oito fábricas posso me atrapalhar depois para tirar o material não não vou não porque tá saindo por aqui ó e tá ótimo ficou bem bem interessante a posição e aqui circuito só que pra cá vai entrar o material então daqui vai entrar aqui ó mesmo esquemal de sempre isso aqui facilita demais aqui eu tiro tudo e coloco aqui em cima e coloco aqui em cima certo e aí é um por dentro e um por fora então eu posso unir esses dois plástico aqui e puxa para cá qual que gasta mais deixa eu ver que eu nem coloquei aqui aqui ainda os dois da mesma coisa um para um então é bem tranquilo de executar aí a receita e cola certo e aí esse aqui entra aqui vai distribuir por dentro dessa forma e já vamos puxar já para dentro colocar uma antena aqui cabe certinho é sorte um para cada aqui pronto e por fora e o ácido eu posso até dividir aqui que nem precisa dividir né só juntar puxar aqui ó nessa posição e aí eu consigo passar em todos sim né sim só nem passar por fora não aqui ó ali ele pula normal e vem para cá e aqui junto aqui e eu junto esses todos aqui ó coisa linda um para cada tranquilo aqui aqui e aqui todos estão produzindo certinho é tudo que produz que faz isso aqui funcionar né tá consumindo algum recurso aqui que pode ser que acabe nesse planeta esse aqui no caso é a pedra né que eu tô produzindo ácido sulfúrico quanto eu tenho de pedra no planeta eu ainda tenho 600 mil de cobre eu tenho 67 mil então tá meio ainda que tranquilo então não preciso tô muito preocupado com isso no momento agora não então acho que eu vou fazer um bufferzinho aqui sem problema beleza isso aqui é a primeira parte agora vamos para segunda parte bom a segunda parte é o seguinte é a gente precisa agora né depois de fazer aqui a essa placa aqui que ela é meio que um um apoio cadê aqui ó tá vendo aqui ó ela é a primeira parte aqui do apoio depois tem o circuito né placa de circuito que é simples fazer a gente já tem até produção só que tem agora esse cara aqui ó que é ultra low lower ultra low power e ser chip né que é um não sei né não sei é um circuito integrado isso aqui é uma plaquinha é um processador Zinho né e ele a receita dele é muito simples você pode ver ali é aquele negócio ali produz 12 dele em 12 segundos então a produção dele é muito rápida né o problema é que para fazer aquele troço ali esse cara aqui ó é o wafer de silício eu falar silicone já que que é o wafer de silício é aquela placa que eles cortam do silício para poder produzir os processadores né então é exatamente só que o preço dele é altíssimo né custa 16 placas de silício dá para fazer uma dessa daqui uma em 8 segundos tá e para fazer 16 dessa daqui que que a gente precisa a gente precisa de pedra desse planeta aqui pelo menos no caso eu posso trazer silício de outro planeta mas por enquanto a gente vai ter que usar pedra mesmo não tem jeito eu vou ter que fazer uma mega fábrica de de produção de de smelter né para poder converter a pedra em placas de silício né purificado e depois converter as placas de silício purificado em em wafers de de silício para depois sim poder produzir o o o ci né e com o ci na mão a gente mistura o ci a placa de circuito e o substrato plástico aqui né que é tipo um tipo de apoio acredito que seja né então vamos dar uma olhada onde é que tem bastante pedra aqui aqui disponível para gente fazer específico e só para produzir silício até a pedra que eu tô usando aqui ó 156 mil de pedra é perfeita minha maior reserva de pedra vai ser ela mesmo tem uma de 115 mil e outra diz beleza tá ótimo vou detonar essa aqui agora vamos lá pegar bichinha aqui e vamos destruir ela aqui ó deixa eu só dar uma ajeitada aqui no terreno em volta primeiro isso aqui é um bugzinho visual que eu não sei porque que acontece tá mas é só quando você vai colocar o terreno eu não sei se é só comigo que acontece mas fica dessa forma só acertar o terreno aqui acho que o resto agora ele faz automático se eu construir por cima vamos lá quanto mais rápido eu extrair aqui quanto mais extratoras eu tiver aqui melhor vai ser então eu tenho 71 aqui na mão vou colocar o máximo possível aqui uma vou colocar várias aqui ó duas três quatro cinco colocar aqui seis sete oito oito tá bom né eu vou dividir oito peraí nove vai nove quanto mais rápido eu vou extrair aqui melhor bom e aqui é o seguinte eu queria muito puxar isso para cá porque aqui já é a parte do do Equador né então eu quero fazer uma mega produção aqui e aí eu vou de novo puxar a sardinha para o meu lado acho que eu vou usar essa área aqui ó vou até dar uma embolada mais para cá e assim onde é que é divisória divisória aqui então daqui para cá já é com a linha do Equador já né esse trópico aqui divide a linha do Equador eu vou ter que fazer uma mega produção então eu acho que eu vou repetir aquilo que eu fiz ali de quatro baús em tô bem tentado a continuar usando esse esquema dos quatro baús é provável que eu comece a usar assim daqui para frente aqui assim ó e deixar esse aqui do meio um pouco mais passado né mas eu acho que assim dá bom vamos lá que vai ser smelter até umas horas em vou ter que dividir a carga e vamos ver se vai dar certo aqui um dois tá certo isso aqui três quatro ficou estranho né ficou fora é porque o meio tá fora na verdade eu acho que esses dois aqui tão errado eu tenho que ser assim ó deixa eu ver se dá para continuar é não tem como ser assim esses dois aqui são mais perto esses dois são assim e aqui esses dois são um de distância para bater certinho ali os outros smelter acho que é assim ó para esses daqui bater certinho aqui também é isso aqui ó aí e a gente tá brincadeira de gente grande agora em tá começando a ficar já já começar a usar as esteira mais potente os sortes mais potente show de bola 16 16 já dá para brincar certo e daqui eu vou queimar tudo isso em silício e os baú vão pegar um arregar em minério de silício na verdade né minério de silício então deixa eu já fazer a receita aqui não é essa aqui ó quatro pedras nossa vai fritar a pedra agora pular as receitas em todos 16 total dessa forma aí gostei já gostei já gostei e aqui aqui para ficar realmente balanceado a gente vai ter que ter várias entradas aqui hein eu tô mais entradas melhor vou fazer assim ó porque pelo meio não tem como entrar né não dá para entrar por aqui é do jeito que eu fiz só dá para pôr duas por fora então vai ser assim mesmo vai ser duas por fora e vamos ver como é que fica aqui para cá daqui para cá daqui para cá e daqui daqui até aqui na verdade dá para colar aqui né E aí a outra e o ideal é que ela fique e passar aqui primeiro que ele já faz o pulo pulo do gato isso aqui depois para copiar e colar é chuchu beleza o melzinho na chupeta e aqui para cá aqui para cá e aqui eu coloco aqui e talvez seja interessante pensar em fazer um balanceamento de carga para o outro lado também né mas vamos ver como é que ele vai se sair aqui no começo aqui é dois para cada puxando de cada um né pronto puxei dois para cada já aqui certo e aí cada um desse aqui vai levar para cá não tem erro não tem como não encaixar na linha do Equador agora se puxar um trópico para cima aí eu já não garanto a linha do Equador é o Coringa da das blueprints pronto aqui tá tudo conectado vamos energizar essa bagaça dá para pôr lá no meio não aqui no meio depois vai me atrapalhar para ti não na verdade não vai atrapalhar não que eu vou tirar tanto faz vou pôr no meio depois se precisar eu tiro uma antena lá uma antena aqui e uma antena aqui no meio energizando tudo e agora se eu consigo acertar aqui a reta acho que aqui ó errei por um é aqui ó a reta pra você um pra você um pra você e um pra você e do outro lado ficou assim entrando nas outras esteiras já resolve praticamente todos os problemas né outra esteira e o outro sorte provavelmente o próximo episódio a gente vai mexer um pouquinho com isso eu só preciso começar a produzir esses chips logo esses componentes eletrônicos na verdade né aí conectei tudo só construir como é que tá a energia opa carregar aqui o tanque também passar para as próximas fontes de energia né só tô preparando o terreno só vamos lá começou a produção vamos ver como é que vai chegar aqui né no Vanilla isso aqui seria impossível né que no Vanilla é 10 para 1 né no Vanilla aqui mudou a receita aqui a receita nossa é é quantos mesmo é 4 para 2 ou seja né 2 para 1 parece que todos estão produzindo mas vai ter esteira parada né é tem esteira parada então se tem esteira parada vamos fazer o seguinte tem o sorter aqui comigo não tem mas eu acho que eu posso fazer né porque senão vai diminuir meu ritmo aí de produção vou colocar um sorter aqui e um sorter aqui e encaixar lá do outro lado agora para balancear essa carga mesmo esse aqui eu vou encaixar ele acredito que eu posso tirar aqui ó eu encaixo esse aqui no de trás aí consigo dar o pulinho aqui normal e o outro sorter eu encaixo ali na parte de trás peraí que deu uma zica aqui na na junção aqui esse aqui eu encaixo aqui ó deixa eu mover aqui ficou estranho isso aqui isso aqui é para derreter pedra mesmo tá tá sem dó só falta esse aqui agora certo aí boa e aqui é o seguinte fora ali a junção vamos ver como é que ficou a distribuição aqui agora se melhorou o balanceamento aqui parece que agora ficou legal é agora ficou bacana agora sim eu poderia até plugar esse aqui direto aqui atrás né não tem porque eu dividir aqui essa carga não mas assim deu certo assim já deu bom já vamos ver como é que tá a produção aqui beleza só que estão fazendo errado né era para os de baixo tá tá bloqueado eles errou ela pronto de baixo estão bloqueado vou pegar eles na mão tudo agora que aí eu passo para cima tudo de uma vez e aqui e aqui e aí eu jogo todos para cima pronto beleza daqui de cima eu consigo eu consigo manusear eles colocar mais baús logo aqui em cima certo e agora com esses caras aqui vai faltou um baú agora com esses caras aqui eu repito o processo que eu vou jogar já para frente já né só dá uma cita acho que dá para construir a blueprint direto aqui por cima vamos ver contra você copia e copia isso aqui ele já copia com o chão usar agora vai faltar peça né e aí eu troco a receita agora para silício purificado vai ficar aqui mais ou menos acho que aqui dá para descer direto é que tá bom faltou 10 alguma coisa 9 baús e uma antena ela buscar pronto agora daqui para cá é o mesmo esquema só que eu vou puxar a esteira agora por fora né aqui ó 3 de altura 1 2 3 e põe aqui estico por aqui dá até ficar até aqui na verdade né o shift até aqui só precisa e aí eu já caio com ele no zero aqui ó coisa linda ó caixa aqui ah esqueci de pegar a sorte droga vou tirar pelo menos um de cada aqui para não perder a viagem certo e aqui mesmo esquema 3 de altura estica daqui até aqui e daqui zero o lugar aqui aqui eu dei uma exagerada né mas é que depois quando essas esteira tiver punk mas aí até lá já já tô usando aqui no silício de outro lugar aí beleza deixar construir aqui se eu buscar mais sorte só finalizar a construção pronto aí beleza aí agora tô produzindo aqui meu silício purificado né e com esse silício aí em mãos eu posso produzir quem agora eu posso fazer esse cara aqui ó vai 16 placas para produzir um mas a produção é relativamente né rápida depois porque o que ele usa para ele usa um para produzir 12 né um é um jeito meio estranho de produção mas ok né é e é feito no smelter também só que eu não preciso de outro desse tamanho será que eu preciso na questão de precisar né questão de poder né eu vou dar um controle aqui já tá salvo já só que eu vou jogar ela para cá aqui ó ó e se a capuz tem um uma pingolinha ali de ferro ali que vai me atrapalhar mas mesmo assim eu vou arriscar ele construiu por cima mesmo é isso mesmo construiu por cima só que a receita tá errada né parabéns marcelo e aí aqui sim aqui tem que rolar um balanceamento de carga brabo né porque aqui é vários para produzir um e dura oito segundos mas beleza vamos lá aqui ó industrialização wafer de silício a produção também é lenta né demora oito segundos para produzir então vambora certo eu tô todas as produções até agora eu tô só na turbina de vento e eu não coloquei mais nenhuma desde aquela hora lá e a energia não tá nem 50% praticamente ó eu tô produzindo 127 megawatts só de turbina de vento é tá muito fora da da curva não faz sentido tá e agora eu vou puxar daqui para cá né mesmo esquema 1 2 3 de altura puxa em linha reta vem até aqui e daqui zera e pluga aqui é tão bom quando as coisas se encaixam 1 2 3 de altura daqui até aqui zera altura encaixa aqui e agora eu tenho sorters deixa eu puxar aqui todos os possíveis todos possíveis que tiveram aqui eu dependo da produção lá da pedra né então já viu mas tá bom aqui é o importante é a produção é deixar rolar e aqui já ficou salvo certinho material tá entrando ó aqui já começou a produção então já tem um wafer se eu já tenho um wafer quer dizer que eu já tenho garantido uma produção das as placas de circuito que eu vou produzir como elas são rápidas de produzir é que eu ia usar essa parte aqui para mexer depois com esse mineral aqui ó e depois extrair esse ferro tá me atrapalhando aqui nos meus planos eu vou jogar para cá então a produção bom nada me impede de puxar por fora e jogar por lá de cá né porque aqui a produção é muito rápida e é feita no smelter também e essa aqui ó a nossa é feita no assembler e aí é uma entrada e uma saída só que uma saída braba né que eu vou fazer bem simples que é muito rápido essa produção fazer aqui mesmo fazer aqui mas aqui não vai ser pauleira não porque não precisa que eu quero assim ó 1 2 3 e 4 e aí aqui é todos os sorters enganchado tem que dar saída master aqui por um lado só botou o baú e aí aqui nós vamos produzir agora esse cara aqui ó ultra low power blaster mega ultra super por favor que a antena pode ser aqui pode não tem problema certo e eu vou trazer daqui de cima agora uma esteira só não precisa mais que uma não 1 2 3 de altura puxa daqui e leva para cá e até aqui ó e aí aqui espalha certo um para cada se abrigar aqui e aqui rapaz dá trabalho eu vou fazer chip agora né nesse mod e não é impossível não a gente dá um jeito e aí eu tenho que dar uma saída também daqui né 2 3 e daqui para cá e uma saída daqui para cá e aí puxa um de cada só aqui e aqui já deve estar produzindo aí ó a velocidade de produção nem consegue tirar lá de dentro material material é muito rápido precisar upgrade nos sortes aqui ó por isso que eu coloquei dessa forma mesmo com três puxando de uma vez ó ainda sobra muito ainda sobra muito a velocidade de produção disso aqui mas tá ótimo a gente vai usar não se preocupa não beleza bom toda a parte estrutural aí para fazer os chips já tá ok né mas esse episódio vai ficar longo demais se eu continuar então no próximo episódio a gente já tem aí um ponto de partida né que é já entrar direto na produção desse cara aqui e ir para o concreto né porque com o concreto a gente já pode fazer as estruturas aqui ó planetárias ó de controle planetário e o resto eu já vou ter tudo na mão né e aí já pode também já pensar também na interestelar e aí meu amigo abre-se o leque e sai da frente aí ninguém para mais depois que entra na interestelar beleza galera finalizar na verdade na verdade eu acho que talvez no próximo episódio a gente vai mexer com o motor verde é possível que a gente já mexa com o motor verde já deveria ter feito já né para estar mexendo com a logística um pouco mais avançada é porque eu tava com medo do meu cobre na verdade eu tô ainda com medo do meu copo que vai me dar muito trabalho se eu começar a mexer com o motor agora e esse cobre aqui eu vou usar para fazer chip aqui na para fazer essas coisas básicas que eu já tô fazendo aqui no primeiro planeta e eu vou ficar mais tranquilo para entrar na nas esteiras MK2 e Sorter MK2 e MK3 quando eu tiver dominado lá o outro planeta onde tem o cobre aí eu vou ficar tranquilão mas por enquanto eu tô meio preocupado ainda e ficar muito travado mas o importante é que tá evoluindo bem beleza finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí